Atendido, pedido de vossa senhora. Deputado Caetano, pedir um minuto, por favor. É, senhor presidente, dizer que o deputado Edo traz uma nova contribuição para esse debate da maioridade penal aqui nessa casa e que o deputado, Valmir Assunção, concorda com o plenamento do que ele colocou aqui para que a gente possa aprofundar esse debate aqui na casa com a sociedade brasileira. Mas, senhor presidente, eu queria um esclarecimento no sentido de que ontem foi entregue aqui na casa um abaixo-sinado com mais de 600 mil assinaturas da OAB e da CNBB sobre a reforma política como são duas grandes entidades de importância fundamental para a vida política nacional construída também com outras entidades sociais, uma proposta de reforma política para essa casa eu gostaria de que essa mesa esclarecesse se realmente vai ser atendido essa reivindicação da OAB da CNBB e de outras entidades sociais e que possa isso ser colocado dentro do processo da reforma política que vai começar o debate aqui na semana que vem, senhor presidente.